Hoje eu vou de receitinha, vou fazer um rocambole de carne galera Espero que vocês gostem, o maridão pediu Vamos lá que eu vou falar os ingredientes Opa, antes de tudo Não, não é deixa o like não Sexta-feira, abre uma cerveja e dá um golinho para relaxar Vamos lá Aqui é uma bandeja e meia de carne moída, paleta no meu caso Queijo da sua preferência, mussarela, prato Entendeu? Aqui eu vou usar um queijo provolone com sabor de alho Cebola, tomate, limão, salsinha, pimenta do reino, orégano, sal E aqui é um temperinho especial que eu bato em casa aí, que não vem ao caso agora Depois eu vou ensinar a fazer esse tempero caseiro aí, para temperar qualquer coisa aí Primeira parte, e papel alumínio Papel alumínio para enrolar a carne, uma assadeira, um azeite, é isso aí E bacon Primeiro passo, coloca tudo aqui dentro Menos o tomate e o queijo Aqui dentro com a carne, cebola, salsinha, sal, pimenta do reino, orégano e o temperinho especial aí E agora é mão na massa, mistura para o sabor entrar tudo na carne aí Vai misturando Aqui é sem frescura, tem que mandar a mão para os caldos entrarem tudo lá dentro Vamos lá Você vai misturar Você vê que está tudo bem misturadinho Você deixa um pouquinho aí Parado, uns 10 minutinhos para soltar o suco, o sabor Soltar o suco da carne, misturar com esse sabor aqui Para ficar mais legal Agora que está bem misturadinho aí, você deixa uns 10 minutinhos E esqueci de falar do suco de limão também vai aí dentro Aí agora você vai pegar o papel alumínio E vai espalhar a carne moída Uma finurinha, ó Vai Um dedinho de altura aí Um dedinho de altura Espalha, arruma bonitinho, meio quadradinho assim, ó E agora vamos pôr queijo e tomate É isso aí, galera Você põe as rodelas de tomate e o queijo E agora um fiozinho de azeite Porque não é ruim, né? E agora você vai pegar o papel e vai enrolando ele Ó, vai enrolando e vai tirando o papel, entendeu? Enrola Dá uma apertadinha Tira o papel para dar uma olhada Olha aí o bonitão Saiu o queijo aqui, volta para dentro É isso aí No forno, vamos pôr uns 20 minutos Com papel alumínio Aí depois eu vou tirar O papel alumínio Olha lá, enroladinho Faz um tubinho lá Fechou Fechou Aí, ó Depois de uns 20 minutos Eu tiro o papel alumínio E coloco Uma tira de bacon por cima Para dourar E soltar aquele caldo do bacon na carne Coloca aí na assadeirinha 20 minutos de forno com papel E uns 15 sem papel Com o bacon em cima Aí, galera Vamos colocar as tirinhas de bacon agora 20 minutinhos de forno Agora vai mais 15 Coisa rápida Olha o queijo saindo Ficar em moída é rápido, então Pode ser rapidinho o forno E é o seguinte Recheio, você pode colocar Calabresa, azeitona, ervilha, milho O que você quiser Da preferência Espero que tenha gostado aí